Daqui a pouco a administração municipal dá o pontapé inicial para a campanha Natal Iluminado pelo quarto ano seguido. A gente conversa ao vivo com o repórter Miguel Brás. Boa noite Miguel, onde você está? Ei Saulo, boa noite para você e para quem assiste ao MG Record. A gente está aqui na Praça Serra Lima, no centro da cidade, onde daqui a pouco serão acendidas as luzes natalinas. Olha só, esta é a quinta edição da campanha Natal Iluminado, uma ação entre a Prefeitura de Governador Valadares com a Associação Empresarial de Governador Valadares. A gente, ou melhor, a Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares. A gente vai conversar ao vivo com o prefeito André Merlo, que vai falar um pouquinho para a gente sobre este evento. Prefeito, seja muito bem-vindo ao MG Record. Fala um pouquinho para a gente o que o Natal Iluminado significa para Governador Valadares. Bom, primeiro mantém a tradição que nós brasileiros, nós cristãos brasileiros gostamos muito, que é o Natal, que é a época natalina. E depois também fortalece o nosso comércio. O PIB de Valadares é mais de 70%, 80% é comércio varejista e prestação de serviço. Então, essa época é muito importante da gente estar embelezando a cidade para que ela se torne um polo turístico. É isso que ela se torna nessa época. A gente tem trabalhado para ser o ano todo, mas principalmente no Natal. E isso é muito importante para fortalecer as vendas, gerando emprego e renda na nossa cidade e mostrando a nossa cidade para todo mundo. Muito bem, Saulo. Enquanto o prefeito falava, o nosso cinegrafista Flávio Mota mostrava a iluminação aqui na praça. É uma prévia do que vai acontecer daqui a pouco. Haverá uma caminhada da Praça Serra Lima até a praça, até a praça, a outra praça que fica aqui, a Praça dos Pioneiros. E a gente vai conversar também com o presidente da Associação Comercial, Jackson Lemos. Jackson, mais um Natal Iluminado, que este evento vai colaborar com o cenário econômico de Valadares. Pois é, mais um Natal Iluminado. O nosso objetivo é resgatar a autoestima do valadarense, fomentar o comércio da cidade, fomentar o turismo regional e trazer que as pessoas venham conhecer a nossa cidade, venham consumindo a nossa cidade e venham ver a beleza que é a nossa cidade. O Natal Iluminado está na sua quinta edição e nós vamos ter muitas outras edições. A cada ano, melhorando, fazendo cada vez mais belo. E o Natal está aí para que o nosso comércio seja valorizado, o comércio local seja valorizado e seja fomentado. Então, para nós é uma grande satisfação fazer mais essa edição juntamente com a Prefeitura de Governador Valadares. Muito bem, presidente. Muito obrigado pela sua participação. Então, Saulo, haverá muitas atrações no decorrer do mês de dezembro. Então, as famílias podem acompanhar todo este movimento aqui na região central de Governador Valadares. A gente vai mostrar um pouquinho também que já tem movimento aqui na Praça Serra Lima, algumas famílias, né? A prévia, né? As luzes já foram acesas, desligaram agora, mas essa é só a prévia do que vai acontecer daqui a pouco. E a gente volta com você aí nos estúdios do MG Record. Ok, Miguel. Obrigado pelas suas informações por enquanto. O Miguel Brás está na região central de Governador Valadares, na Praça Serra Lima. haverá uma caminhada até a Praça dos Pioneiros, também no centro da cidade. Você que mora perto dessas duas praças, se quiser acompanhar, ainda dá tempo. Sete horas. Daqui a pouco, a Prefeitura vai lançar oficialmente a campanha Natal Iluminado.